Fala aí, meu povo, como é que tá? Tudo de boa, tudo em ordem, tudo em cima, tudo firmeza, tudo suce. Galera, neste vídeo aqui eu vou estar falando sobre algumas expressões, algumas frases em português que nós usamos no Brasil que às vezes não tem sentido, mas todo mundo entende. Mas, caramba, como assim? Principalmente o estrangeiro, quando chega no Brasil e escuta a frase e faz a tradução, né? Tipo, mas como assim? Eu não tô entendendo. Então vamos começar aqui essa lista. Não esqueça que na descrição do vídeo aí tem mais conteúdo, eu sempre trago mais conteúdo. Inclusive, aqui neste vídeo, eu vou trazer mais conteúdo explicando outras coisas. Eu vou estar explicando essas expressões, essas frases, mas também eu vou estar trazendo conteúdo extra para vocês, como sempre, porque a ideia é aprender muito mais do que esperar. Então, com certeza, no país de vocês vai ter alguma frase equivalente a essas que eu vou falar aqui. E com certeza, se uma pessoa que é do Brasil, que tá aprendendo espanhol, chega no seu país e escuta essa frase, faz a tradução, vai ficar... Não tô entendendo. Como assim? Eu entendo a frase, eu entendo o que tá escrito, mas pô, é o sentido disso, eu não entendo. Sabe quando você tá naquele clima quente, né? Você tá na praia, tá no litoral, tá em João Pessoa, em Recife, em Fortaleza, no Brasil, você sente aquele calor, tá fazendo muito calor. E não somente calor, não é somente que tá quente, mas também tá abafado, tá um mormaço, aquela coisa úmida. Então, você pode falar também que você vai esperar o sol esfriar pra sair de casa. O sol tá muito quente agora, vou esperar o sol esfriar pra sair de casa. Mas o sol nunca vai esfriar, né? Na verdade, sim, vai esfriar, mas são em uns bilhões de anos. Outra também super comédia é quando a galera fala, e sabe aquela pessoa, não sei o quê, né? Você conhece? Não, eu não conheço, mas eu sei quem é. Você sabe quem é, então você conhece. Não, não, é que eu sei quem é, eu sei que existe, eu sei que essa pessoa existe, mas eu não conheço essa pessoa. Não é somente conhecer, né? Eu conheço como? Conheço de conheço, que eu já saí pra caminhar na rua, tomar um sorvete, tomar um café, tomar uma cerveja? Não, eu sei que existe, ou seja, eu conheço de vista também. Não, eu conheço de vista. Conheço de vista. Ou, como eu falei anteriormente, não conheço, mas eu sei quem é. Rapaz, na verdade, eu tenho quase certeza que ele falou isso. Você tem certeza? Ou você não tem certeza? Eu tenho quase certeza. Certeza, certeza, meu amigo. Certeza absoluta. Quase certeza, você tá na dúvida. Então é tipo, dúvida e certeza. Não. Ou também... Ai, cachorro. Ou também, quando você chega numa loja, em qualquer lugar que você chegasse pra comprar algo, e você pergunta se tem o que você tá procurando. Eu quero comprar um boné. Você tem aquele boné preto, assim, que não tem nada. É todo liso, assim, não tem marca, não tem nada. E a pessoa, rapaz, tem, mas tá faltando. Tem ou tá faltando? Não, é assim, eu vendo, sendo que eu não tenho no momento. Ou seja, tem, eu vendo, ou seja, não tem, mas tá faltando. Então você fica confuso. Ou tem ou tá faltando. Mas a gente escuta isso muito no Brasil. E às vezes, quando eu escuto, aqui na Colômbia, que eu escuto o pessoal, eu chego no lugar e falo, tem tal coisa, o pessoal fala, não, 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 não. Mas não tem o que não vendem, ou os que não há no momento. Não, não, nós só vendemos, mas no momento não há. Outra coisa que eu acho muito interessante em português, é porque quando você fala, eu quero isso pra já, é agora. Eu quero pra já, agora, agora. E quando você fala já, já, é daqui a pouco. Ou seja, deveria ser ainda mais rápido, né? Tipo, já, já, eu quero, é já, 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 não. É já, 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 já eu faço isso daqui a pouco. Fico até pensando nessa enrolada que tem com espanhol também, né? De a hora e a horita. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso, né? Como dizer a hora e a horita em português. Porque tem uma dúvida em espanhol quanto a isso também. As pessoas que falam espanhol, tem países que a hora é já, já, já. E tem países que a hora é como en un ratiqu... Outra, você vai cozinhar e você pega uma faca, vai cortar tomate, e quando você vai cortar, não consegue cortar. E você fala o quê? A faca tá cega. Cega. A faca tá cega. Pra algo tá cego, precisa ter olhos, né? Tipo, a faca tá cega. Ou seja, não está amolada. Eu poderia falar como brasileiro, a faca não está amolada. Tem que amolar a faca. Mas a gente fala muitas vezes que a faca tá cega. Daí, continuando aqui, você chega num lugar que tem muita comida boa e você tava doidinho ou doidinha pra comer algo, né? Você chega lá e... Nossa, cadê aquele pudim, né? Que tava aqui, que você faz, que é muito bom. E a pessoa fala, Rapaz, eu trouxe aqui, deixei, eu fui embora 20 minutos, mas quando eu voltei, já não estava aí. Eu não vi nem o cheiro. Quando você fala que não viu nem o cheiro daquilo, você não viu... Olha só. Você não viu o cheiro. Eu não vi nem o olor disso. Como que eu vou saber o olor? Então, basicamente, é que aquilo acabou muito rápido. Cara, isso aqui vai chegar aqui, a galera não vai ver nenhum cheiro. Isso aqui vai acabar assim, um piscar de olhos. Pá, um piscar de olhos, né? Outra também, quando as pessoas estão contando uma história, aí o pessoal fala muito, né? Ah, eu peguei e disse pra ele que não sei o quê. Não, ele pegou e disse pra mim que não sei o quê. Que pegou, que pegou, que pegou o quê? Pegou, pegou. E não tem sentido em espanhol. Porque, ah, então eu agarrei e lhe disse tal coisa. Ele lhe agarrou e disse não sei o quê. Se bem que, eu já ouvi aí que na Argentina, usa essa forma também de... Ah, então eu lhe agarrei. Então, como é que fala mesmo? Então eu agarrei e lhe disse tal coisa, não sei o quê. Como, eu... Eu quis que eu, não sei o quê. A gente fala esse pegar com muita frequência em português. Aí eu peguei e falei pra ele tal coisa. Aí você pega e diz pra ele que não sei o quê. Como é que você faz isso, cara? Aí você pega e diz pra ele que não sei o quê. Eu poderia falar, aí você vai e diz pra ele não sei o quê. Se bem que eu usei aqui, aí você vai e diz pra ele. Esses são os vícios de linguagem que a gente tem. Continuando aqui. Vai passando o tempo na noite, né? Vai ficando tarde. Você fala que aí, cara, tá ficando tarde, vou chegar. Mas você já chegou, você tá aqui a noite inteira. Ou seja, chegar em português, que eu já gravei até um vídeo também com várias formas de você usar chegar em português. Vou deixar na descrição aí, na publicação completa, ok? Então nesse caso, quando você fala que vai chegar, é que você vai embora. Ou seja, aí, galera, vou chegando aí, não sei o quê. Vou chegando? Como, vou chegando. Eu vou indo também, você pode falar em português. Mas é uma expressão. Você falar, eu vou chegar aí, galera, vou chegar aí, não sei o quê e tal. E você sai do local, você vai embora do local. Outra clássica também é você ficar preso do lado de fora. Abre a porta da casa, do apartamento, aí vai jogar o lixo fora. Aí o vento bate a porta. Caramba, eu fiquei fora. História real. Fiquei fora, fiquei preso do lado de fora de casa. Então você fica preso do lado de fora. É estranho, né? Porque se você tá preso, você já imagina que você tá dentro de um lugar preso. Eu fiquei preso dentro de casa. Mas você também fala em português. Eu fiquei preso do lado de fora. Outra também é que você acorda de manhã cedinho, ou qualquer hora que você acordar de manhã, e você se dá conta que a luz da sala tá acesa. Então você fala que a luz dormiu acesa. Nossa, a luz dormiu acesa. Passou a noite com a luz acesa. A luz ficou acesa a noite inteira. Dormiu acesa. Também a gente até fala de... Eu não gosto de deixar a cozinha dormir suja. A cozinha dormir suja. Ou seja, qualquer coisa que passa a noite vai dormir, né? O sofá dormiu sujo, a cozinha dormiu suja. Mas a cozinha não dorme, né? É uma forma de falar em português que todo mundo entende, né? Mas se a gente parar pra pensar, não tem sentido. E já falando de dormir, eu também gravei um vídeo aí falando sobre várias formas de você falar em português. Me querer dormir. Eu escuto o pessoal falando, ah, eu fiquei dormido, não sei o quê. Não, a gente tem outras formas de falar isso, ok? Em português. Então gravei um vídeo também e vou deixar na publicação completa. Aí na descrição do vídeo. Continuando. Outra também que você vai escutar, né? Você chega na padaria, no supermercado, na padaria do supermercado ou numa padaria e você vai comprar pão francês. Ah, você tem pão francês? Ah sim, tem um aqui. Esse pão é dormido ou é de hoje? Esse pão é dormido ou é de hoje? Pão dormido é o pão da noite anterior, né? Do dia anterior que dormiu e tá ali, que não tá tão fresco, né? O pão de ontem, pão dormido. Já falando de pão, não posso deixar de mencionar o pau, ok? A pronúncia de pão e pau que eu já fiz um vídeo explicando com todos os detalhes isso. Percebam a diferença entre pão e pau e não vá falar que você não quer pau dormido, né? Na verdade, você também não... pode falar também. Eu não quero pau dormido. Dependendo se realmente você tá falando de pau, né? E falando de pau, eu fiz um vídeo também com vários sinônimos de pã e de pã em português. Vou deixar na descrição. Acabou de começar, cara. Ou seja, acabou de começar. Eu escuto em espanhol como apenas em pessoa, apenas em pessoa. Acabou em pesar. Será que fala em espanhol? Acabou em pesar. Diz que acabou em pesar. Acabou ou começou. Outra também que eu escuto em português é quando você tá de visita na casa de alguém. Você vai lá, almoça, janta, passa o dia inteiro lá, não sei o que. E quando você vai se despedir dessas pessoas, você fala, Ah, tudo bem, não sei o que, até mais, não sei o que, desculpa aí qualquer coisa. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa aí alguma coisa. Mas desculpa por quê? Você fez o quê de errado? Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, né? Mas caso eu tenha feito alguma coisa errada, desculpa aí, né? Não foi minha intenção. Desculpa aí alguma coisa. Desculpa aí qualquer coisa. Aí você pedindo informação de endereço, e você pode apontar para uma rua e falar, Ah, cara, essa rua aqui vai para onde? Essa rua aqui vai para onde? A rua não vai para lugar nenhum. Fica aí. A rua é estática, né? Está aí. Mas dá para entender, eu acho, né? Tipo, a rua chega aonde, né? Essa rua dá aonde? Chega aonde? Não, se você for direto aqui, você vai chegar lá na catedral, não sei aonde. Já falando nesse direto, né? Quando você está no carro, alguma coisa, você está dando direções, né? Você pode falar aqui, vai direto aqui toda vida, mano. Vai aqui direto toda vida. Vai direto até chegar. Você vai chegar, você vai bater lá. Se você seguir aqui toda vida, você vai chegar lá. Não tem como sair errado, ok? Você vai chegar de frente. É engraçado que esses dias eu estava em uma moto aqui, e eu mostrando para o cara para onde ir, né? Eu apontando assim. Não, não, porque como seguir aqui direto toda vida. Esse é o portuñol. Toda vida, direto, toda vida. Eu acho que o cara ficou bem. Como é que seguir toda vida, calma? Outra também é você falar que isso... Nossa, cara, isso aqui fica tão longe. Fica longe, né? Fica distante. Fica tão longe, lá onde o vento dá a curva. Onde o vento dá a curva. Aqui na Colômbia, eu escuto aqui. Ah, você está querendo por ali, por lá, quem está porra? O mais engraçado é que porra, em português, é sêmen. E é um palavrão também. Você pode falar porra, não sei o quê, como miércoles. E na Argentina, porra, la porra, é o cabelo da pessoa, né? O cabelo assim. Ah, essa porra é meu cabelo. Voy a cortar la porra. Corta la porra. Não sei se fala cortar la porra, porque eu escuto aqui tipo mutilar. Eu sempre me confundo com mutilar e motilar. Que um é tipo para cortar o cabelo e o outro é motilar, né? Ai, é espanhol. Rapaz, eu vou lá pessoalmente porque é a única forma de resolver. Eu vou lá pessoalmente. Se você vai lá, você vai pessoalmente. Não tem que dizer que vai pessoalmente, né? A menos que você vai mandar uma réplica sua no futuro. Eu vou mandar meu holograma. Eu vou mandar minha réplica digital para lá. Digital... Estou viajando aqui no sci-fi. Isso acontece muito comigo porque eu caminho muito rápido. Eu caminho rápido. Geralmente, eu caminho rápido. Então, se alguém me encontra na rua e quer me alcançar, tem que correr para me alcançar. Mesmo que se eu estiver andando, a pessoa tem que praticamente trotar para me alcançar, né? Então, alguém pode falar para mim, cara, você anda correndo. Você anda correndo. Você anda correndo. Parece que você está falando daquelas maratonas que você anda assim. É engraçado que às vezes o pessoal fala, rapaz, eu te vi na rua, não sei o quê, mas eu tentei te alcançar, mas você anda muito rápido, cara. Aí eu, ah, depois eu falo com ele. Aí, rapaz, eu ando muito rápido, eu ando com o meu som de ouvido direto aqui. Você passou uma noite em claro, sem dormir. Então, você fala que você, nossa, cara, hoje à noite eu não preguei os olhos. Eu não preguei os olhos. Pregar, né? Que você pode falar também de colar. Você cola, tipo com um super bonde, né? A cola é super bonde. Aqui na Colômbia fala, como ela pega louca. Tienes pega louca. Eu tenho certeza, eu tenho que ter cuidado com isso. Se eu for para outro país que fala espanhol, é muito provável que não falem pega louca. Porque se chegar na Argentina e falar, olha, tienes pega louca. Pega louca é super bonde. É como que, ah, assim, lá pega, não sei, como pega qualquer coisa, né? Outro nome que seja mais argentino. Mas aqui na Colômbia é pega louca. E essa pega louca, ela é a super bonde, né? A cola, super bonde, prega nos dedos, né? Já aconteceu com vocês, você tá colando alguma coisa e de repente você, e vai dizer, caramba, preguei o meu dedo, né? Ficou pregado aqui o meu dedo. Então, claro, você pode falar que você não conseguiu dormir, você não conseguiu fechar os olhos hoje à noite, que eu tava pensando em mil coisas, não sei o quê. Mas talvez você vai escutar que as pessoas não pregaram o olho. Mas pregar também, você pode pregar de pregado, tá pregado, tá colado. Ou você pegar um prego, como um cláu, com um martelo e pá, 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 pá. Pregar um quadro na parede. Eu posso colocar um quadro... Não, primeiro eu coloco o prego, bato o prego na parede e depois eu penduro o quadro, ok? Então isso eu prego o prego na parede. Tá, 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 tá. Outra que você vai escutar também é você falar que alguém foi dormir e amanheceu morto. Ou alguém foi dormir e acordou morto. Como que acordou morto? Você já morreu, não vai acordar. Mas se entende. Outra também que você pode escutar no sentido figurado é de você amanhecer morto. Nossa, cara, amanheci morto hoje. Eu não dormi bem. A noite inteira eu tava virando pra aqui, pra ali, não sei o quê. Eu não dormi bem, eu amanheci morto. Não é literalmente amanhecer morto, né? Quando você fala uma pessoa amanheceu, mas a pessoa não amanhece, né? O dia amanhece. Então o quê? Essa pessoa amanheceu... Como seria a forma mais correta de dizer que alguém na manhã... Uma pessoa foi dormir e no outro dia de manhã não acordou. Essa pessoa amanheceu morto. Essa pessoa... Eu acho que amanheceu morto. Outra que você pode escutar em português é quando alguém fala que tá com fome. Você fala, ah, eu trouxe umas batatinhas aqui, tipo chips, né? Como um Doritos, não sei o quê. O cara, não, eu tô com fome de comida. Mas é comida. Doritos é comida. Não, comida. Comida de verdade. Comida de panela a gente fala também, né? Feijão, arroz, macarrão, carne. Comida de verdade. Isso é comida. Isso, Doritos, a gente fala muitas vezes no português. No Brasil, né? A gente fala que é comer besteira. Ah, eu gosto de comer besteira. Você gosta de comer muita besteira. Biscoito. Aqui fala como mecatear na Colômbia. Aqui em Meridina, né? Mecato. Ah, eu vou atrair nos mecatos. Ah, não, 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 não te preocupa. Eu digo nos mecatos, não sei o quê. Ah, eu estou... Ah, eu digo que é... Não. Eu digo que é a ti te gusta mecatear. Você está mecateando. Você gosta de mecato? Eu praticamente não como mecato. Eu sempre falo que minha casa é o pior lugar para uma criança. Que não tem nada para uma criança comer. Eu quero um doce. Não tem. Na verdade, tem. Arequipe. Um pouquinho. Falando de fome, eu lembro de um amigo na universidade que falava que, rapaz, eu tô com uma fome, bicho. Fome? Vamos comer aqui fora. Tem uns cachorros quentes aqui. Não, isso é fome de gente. Mano, é sério. E ainda na fome aqui, ok? No Chile, fome significa aburrido. Uma vez eu estava no Chile e a menina falou que... Ai, que fome, não sei o quê. Ah, tienes hambre? Vamos a comer algo. Ah, como que ficou assim olhando para mim? Como? Que? Aí sim, me falaram que fome. Não, não, fome é como... Não é aburrido, não sei, muito aburrido. Outra que você vai escutar no Brasil é dar um pulo em algum lugar. Eu vou dar um pulinho aí na tua casa. Vou dar um pulo na tua casa. Vou dar um pulo na tua casa. Como assim? Vai dar um pulo na minha casa? Eu vou aí na tua casa e dou um pulinho na tua casa. Gravei um vídeo também com várias formas de usar pular. O verbo pular em português, ok? Também na descrição do vídeo. Aqui na Colômbia, o pessoal fala muito como que te caigo. Ah, ahorita te caigo. Como aí, para mim sempre, eu escuto isso aí. Te caigo soa como alguém caindo na minha casa, entendeu? Tipo, literalmente caindo na minha casa. Ah, ahorita te caigo. Não, se algo te caigo, não sei. Se algo. Isso é muito pais, né? Como que, ah, não, se algo te aviso, não sei o quê. Se algo. Ou seja, não confirma, né? Se algo te aviso. Outra situação aqui é quando você deixa seu carro, sua moto, ou qualquer coisa que alguém ajeita para você, ou que você vai ter que pagar algo, né? E você falar, ai, caramba, quanto é que eu vou ter que pagar por isso, né? Então o pessoal fala, quanto é que sai essa brincadeira aí? Quanto é que vai sair essa brincadeira aí? Quanto é que fica essa brincadeira também, né? Com o verbo ficar. Também eu gravei um vídeo sobre 20 expressões, eu acho, com o verbo ficar em português. Então, quanto é que fica essa brincadeira aí? Essa brincadeira não é uma brincadeira. Vai ficar, sei lá, 10 mil reais. Esse é o preço da brincadeira. Por exemplo, alguém fala para você de uma festa de formatura no Brasil, um casamento, e conta os detalhes que vai vir não sei quem, que vai ter uma banda, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Cara, e essa brincadeirazinha aí, quanto é que vai ficar, hein? Essa brincadeirazinha, essa brincadeira. E essa brincadeira aí, quanto é que vai ficar? Quanto é que vai custar, né? Voltando lá no dormir, a gente também fala que a porta dormiu aberta. Pode ser duas coisas. Pode ser que a porta dormiu aberta, que não fecharam com chave, ou pode ser literalmente que a porta dormiu aberta. Ou seja, aberta, escancarada, né? A porta dormiu aberta, escancarada. Eu sei como não aconteceu algo, não sei o que. Aproveitando a deixa aqui, né? Do R em português, porta, que fala de várias formas do Brasil, né? Porta, porta, porta. Gravei um vídeo também aí sobre a pronúncia da letra R em português, que é um pesadelo para a galera que fala espanhol e está aprendendo português. Então, como sempre, na descrição do vídeo. E tem essa outra também, né? Quando alguém está enchendo o seu saco, está falando muito, não sei o que, e aí você quer se livrar dessa pessoa, você fala, cara, vai ver se eu estou lá na esquina. Vai ver se eu estou lá na esquina. Tipo, sai daqui, vai lá na esquina, me deixa sozinho. Eu até lembro do episódio de Chaves, que seu Madruga está lá ajeitando alguma coisa, né? Com um martelo batendo lá e Chaves está do lado, olhando e olhando e olhando. Seu Madruga, Dom Ramon, fala, Chaves, vai lá em Londres, na Catedral de Londres, vê que horas são, num relógio de lá. Aí Chaves, você quer que eu vá lá em Londres para ver a hora na Catedral, no relógio da Catedral? E ele, sim. Aí Chaves responde, é quase 11h30. Seu Madruga olha assim para ele, né? Não mesmo. E Chaves, se está duvidando, vai lá ver. Eu não consigo superar, ok? Ou seja, eu acho que é uma coisa muito brasileira. Chaves, no Brasil, é muito famoso. Muita gente passou muito tempo, né? Chaves é muito antigo. Então, minha infância inteira eu vi Chaves. É muito engraçado. E até hoje eu dou risada dos episódios. Então, às vezes o pessoal pergunta, por que os brasileiros são tão fanáticos para o Chaves? Todo mundo vê Chaves. Você vai numa lanchonete e está passando Chaves. Como assim? Mas é porque é muito engraçado, velho. É um humor muito da hora. É comédia. Outra frase que você vai escutar é, vou te contar, viu? Vou te contar, viu? Essa frase vai ser muito usada no final de algo que você fala. Por exemplo, você está reclamando de alguma coisa. Por exemplo, na academia. Eu vou contar uma história real. Cara, o cara está na academia, o pessoal vai lá, deixa os pesos jogados, não sei o quê, tudo bagunçado. Você está caminhando, tropeça nas coisas. Ninguém pensa nas outras pessoas. Cara, vou te contar, viu? Às vezes eu penso até em desistir de ir para a academia. Vou te contar, viu? Ou seja, uma situação que você vê que é... Como seria? Para sem... Não sei. Outra também é de você estar escutando alguma coisa e você falar, rapaz, eu não falo nada. Eu não falo nada. Quando você fala, eu não falo é nada, você está falando tudo. Não é que você esteja falando para alguém que você não fala nada sobre algo. Você está falando diretamente com uma pessoa que está argumentando com você. E você não quer falar certas coisas, você fala, cara, eu não falo nada, eu não falo nada. Vá, faça lá, você quer fazer? Faça. Eu não falo nada, eu não falo nada. Faça lá, vá, quebra a cara, vá lá, faça. Eu não falo nada, eu não falo nada. É escuta só para você ver. Escuta só para você ver. Escuta só para você ver. Vou contar uma história aqui, escuta só para você ver. Olha só o que eu vou te falar. Mas eu vou te falar, mas não conta para ninguém isso, ok? Só entra a gente aqui. Quando você vai contar a história, você... Ai, como é que... Ai, caramba, agora fugiu da memória. Agora, o que eu ia contar, fugiu, escapou da minha memória, né? Tipo, desapareceu da minha memória. Aqui na Colômbia, eu escuto o pessoal falando... Ah, você quer... Ai, você me foi lá, Paloma? Você me foi lá, Paloma? O pombo se foi? Como assim? Tipo, eu não lembro de alguma coisa e um pombo se foi? Hum? Essas frases são muito brasileiras. Qualquer pessoa do Brasil que estiver vendo esse vídeo aqui vai pensar, né? Caramba, é verdade, a gente fala muito isso. Mas você não para para pensar no estrangeiro, ouvindo isso. Como é que na cabeça do estrangeiro vai soar isso? Será que vai ter sentido? É para a gente que tem sentido, né? A gente escuta a vida inteira isso. Você fala... Tem muitas coisas que a gente fala no Brasil, até mesmo ditados populares, mas você não sabe nem qual é a origem. Você sabe o que significa, mas você não sabe a origem da coisa, né? Inclusive de palavras. Eu uso o verbo tal, eu uso o verbo... Você não sabe a etimologia da palavra, né? Mas eu uso no dia a dia sem nenhum problema. Mas claro, para o estrangeiro é ainda mais difícil, porque primeiro tem de não saber a etimologia das palavras e também tem de não saber a lógica dessa frase, né? Porque falam assim essa frase, esse ditado, porque é assim. E porque fala... Eu vou esperar o sol esfriar, mas se você for esperar o sol esfriar, você nunca vai sair de casa. À noite, né? Então, para finalizar aqui, você vai num lugar, numa loja, e você fala... E aí, rapaz, como é que tá tudo aí? Tudo certo aí no trabalho, cara? É, rapaz, é... Movimento parado hoje aqui. Movimento parado. Ou seja, o movimento... Tá parado. Se tá parado, não tá movendo, né? Tá parado. Mas você fala, o movimento, a circulação de pessoas... Não teve. Não teve circulação de pessoas, né? Não teve movimento. Ou teve circulação de pessoas, mas praticamente ninguém entrou na loja para comprar alguma coisa. Então, o movimento foi muito parado hoje. Ou o movimento foi muito fraco. Ainda aproveitando essa daí, você pode falar que, cara, aqui na loja, quando não é 8, é 80. Ou seja, quando não é pouca gente, pouquíssima gente, é muita gente. Tipo, num restaurante. Pode estar aqui 3, 4 dias, praticamente vazio o restaurante. E de repente, chega um montão de gente. Então, você fala, quando não é 8, é 80. Ou seja, quando não é pouco, é muito. Então, galera, fica para vocês aí algumas frases em português, que só brasileiros entendem ou pessoas que falam português, tem um nível muito bom de português, já moram no Brasil, convive com pessoas do Brasil e entende essas frases em português. Eu tenho um vídeo gravado super completo aí, das 30 expressões mais usadas no Brasil. Qualquer pessoa que for no Brasil vai ouvir pelo menos aí 90% dessas expressões. Muito comuns no Brasil. Então, lembrou de alguém que está aprendendo português? Lembrou de alguém que, caramba, vou mandar esse vídeo para fulano, para fulana, para aprender português, para se ligar nesses detalhes? Inclusive, que eu sei que tem gente do Brasil também que vê esses vídeos aqui, não é a maioria, é claro, a maioria do pessoal está aprendendo português, mas tem pessoas que estão aprendendo espanhol e também estão vendo os meus vídeos aqui e aplicando a metodologia ao inverso, né? Então, bacana isso, porque eu sinto também que estou ajudando dos dois lados, né? Tanto pessoas do Brasil, como pessoas que não são do Brasil e querem aprender português. Então, maravilha! Galera, mando um abração para vocês, sucesso e até os próximos vídeos, ok? Não esqueça aí nos comentários, participar nos comentários, é claro, e ver na descrição do vídeo o link que eu vou colocar para a minha página com muito mais conteúdo, ok? Tudo que eu mencionei aqui, eu coloco na mesma página para ficar mais fácil o consumo do conteúdo. Então, abração, até a próxima, a gente se vê, falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma